Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Uma ótima noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui no SBT junto com a gente. Hoje tem brincadeira, quem sou eu? E também o nosso quadro Dica Boa, pra você que gosta de tomar suco todos os dias. Você vai adorar a nossa dica, tá? E claro, como todas as terças-feiras, as previsões do Signos com o nosso amigo Yuri. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Mira. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Espero que esteja tudo bem aí com você em casa, no conforto do seu lar, recebendo a gente, né, Mira? Ai, que delícia. Que alegria. Não tem como ser uma terça melhor. Você gosta de tomar suco? Eu amo tomar suco. Amo? É? É, aquele suco de couve com água de coco. É esse mesmo. É esse mesmo. Nossa Dica Boa hoje vai ser pra você que gosta de tomar suco. Ai, começamos bem hoje, hein? Não dá pra falar sério nesse programa, mas eu adoro, adoro essa alegria, adoro levar alegria pra você. Às vezes a gente leva a vida tão a sério, né, Mira? Ai, eu acho, né? Vai tudo nós morrer mesmo, né? Ah, eu vi esse mantra esses dias na internet falando, gente, tá com medo? Vai lá, todos nós vamos morrer. Ó, você quer mandar aquela mensagem? Oi, sumido. Manda. Máximo que pode acontecer é você levar um fora. Exatamente. Aí você dá risada. Não é. Não, a gente já tem. Vamos atrás da humilhação. Filosofia de vida da Emira. É isso. Gente, e a gente tá aqui pra falar dos signos hoje. Bora lá. Vamos começar pelo elemento fogo, ares, leão e sagitário aí na sua telinha. Você que é de um desses três signos. Como será a semana, Yuri? É, Mira, entramos oficialmente na temporada de Virgem. O nosso país é um país virginiano, né? Essa semana a gente comemora a independência do Brasil. Por isso você vim de verde? Oficialmente, por isso eu vim de verde, em comemoração a isso. E nós estamos aí nessa temporada virginiana. Com signos de fogo. Meio assim, né, Mira? A gente fica nesse negócio. Organizar não é muito o nosso terreno. Não. A gente gosta de ir lá, fazer, realizar, mas não é muito de organizar, manter, etc. Mas é importante, sim, que a gente dê foco pra isso. E a gente tem algumas configurações astrais muito legais pra gente ir atrás realmente do que a gente deseja. Agora, novos projetos, novos planos que já estão encaminhados começam a se desenrolar ainda mais. Olha aí. Especialmente para os arianos. Agora não é o momento de pisar o pé no freio. Agora é o momento de ir com o fluxo da vida em direção aos seus projetos e aos sonhos que você tem pra sua vida profissional. Que beleza. Então, bora lá, Ariana. Agora é a hora. E pra nós, leoninos? Para os leoninos, o mês de setembro é um mês também muito interessante. Leão e virgem, nós já falamos isso aqui, né? Tem uma sinergia muito boa. E os leoninos também estão bem agora para organizar a sua vida financeira e a vida de trabalho. Então, tirar essa primeira semana do mês pra organizar mesmo, pra deixar o mês todo certinho já. E poder fluir com mais tranquilidade. Já os sagitarianos estão focados nos relacionamentos. Afinal, setembro... Danado! Setembro é o mês onde vem a primavera. A gente vai receber essa estação que propicia tantos bons encontros, bons conhecimentos. Então, se você está num relacionamento, é hora de ter aquelas conversas gostosas. É hora de ter aquele tempo com seu crush, com seu namorado, marido, namorada. Quem está aí do seu lado, olha lá. E se você não está num relacionamento sagitariano, agora é o momento perfeito para se colocar no mundo, para se amostrar, seja amostrado como você é amostrado. É da natureza do sagitariano. Isso! Baixa o Tinder! Agora é a hora de você baixar o Tinder, meu amigo. Vai! Vai com fé! Vai lá na loja de aplicativos agora e baixa! Baixa o Tinder e encontre lá o marido da sua amiga. Que coisa feia! Cuidado que corre esse risco, realmente! Agora vamos para os signos de água, gente! Você é canceriano, escorpiano e peciano! É, Mira! Agosto foi um mês meio pesado para os signos de água. A gente falou bastante aqui sobre esse momento em que eles estavam muito reflexivos, algumas questões relacionadas à saúde, à família, mas agora as coisas tendem a fluir com mais tranquilidade. E essa primeira semana do mês é uma semana para se comemorar mesmo, para estar com os amigos, para estar com a família. Olha, você, canceriano, canceriana, é o momento perfeito para agora colocar um pouco da sua alegria também no mundo, né? Menos do drama, mais da alegria. Boa! Convide a alegria para a sua vida, para o seu momento. E se você for convidado ou convidada para ir a festas, para ir a eventos, aproveite, aproveite inclusive o feriado, né? Para descansar, para relaxar, para aproveitar e ter um bom momento com os seus. Ah, que gostoso, né? Os poucos e bons. Isso, então se tiver convites, aceitem, que agora é a hora. É! E escorpião, Yuri? E escorpião também está com a energia da seduzência, Mira! Da sedução nessa primeira semana aí de setembro. Vocês estão muito belos, vocês estão brilhando, escorpianos e escorpianas. É por isso que o Renato cortou o cabelo. Olha lá, já está dando um tapa no visual. Já se adiantou para estar bonitão aí receber essa primeira semana, onde vocês estão em evidência. Isso é muito bom, né, Mira? E os escorpiãs gostam desse lado, né? Eles gostam de flertar, vocês gostam, né? De flertar, de receber olhares, de receber aquela cantada. Então se você, né, receber isso, se alguém falar que você está bonito, que você está cheiroso, que você está cheirosa, receba, sente isso, né? É bom um afago no ego de vez em quando. E para os piscianos também serve isso, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Pisciano, pisciana, quando você elogia eles, Mira, geralmente eles fazem Ai, não é tanto assim, não foi nada. Ai, é uma roupa velha. Você acha esse trapo aqui? Pelo amor de Deus, vamos sair dessa energia e vamos começar a receber e aceitar elogios. Um dos maiores conselhos que eu já recebi na minha vida, Mira, foi o conselho de quando você receber um elogio, não tenha aquela ânsia de devolver logo de cara, né? Ai, verdade, eu tenho isso. De quando alguém fala que você está bonita, você já fala, ai, você está bonito também. É, e você? E você, olha que maravilha. Isso vem muito de um estado que a gente tem de se colocar para baixo, de se colocar menor ou inferior. Não faça isso com você mesma, com você mesmo, pisciano. Agora é a hora de aceitar essas boas vibrações com um muito obrigado, um muito agradecido. Pronto, você não sabe o que falar, agradece. Obrigada. Isso, acabou. Pronto. Não é suficiente? Pronto, tem um desafio para te fazer, Mira. Ai, caramba. Que desafio. A gente falou aí, né, da Independência do Brasil, que vai ser agora, esse mês. Então, eu, sábado agora, e eu te desafio a fazer o Quem Sou Eu hoje, no próximo bloco, junto comigo, com o tema Independência do Brasil. Dois TDAH conversando sobre história. Exato. No próximo bloco, hein, fica aí que você vai dar risada com a gente. Bora lá, eu aceito o desafio. Já estamos de volta, já que o Yuri aceitou o nosso desafio de fazer o Quem Sou Eu. Meu Deus do céu, Jesus. Tema Independência do Brasil. E eu vim pensando que é o descobrimento do Brasil. Bom, a gente estudou tudo o contrário. Sabe quando você estuda para a prova, mas era outra prova que você estava estudando? É isso. É isso. Basicamente isso. Então, nos perdoem, vocês fiscais da internet. Por favor. Se a gente errar alguma coisinha, boba. Ah, vai ser pouco. Vai ser coisa boba, né, Mira? A gente não vai errar, sabe por quê? Porque a gente não vai conseguir nem arriscar. Eu vou começar. Vamos lá. Vê se tá do lado certo. Tá, tá do lado certo. Você sabe o que é isso? Bom, eu sei, sei. Tá bom. Pelo amor de Deus. Ah, meu Nossa Senhora. Pois aí, gente? Tá, então, valendo. Eu sou uma pessoa? Não. Eu sou uma música? Não. Eu sou um sentimento? Não. Eu sou... Não? Eu sou uma bandeira? Não. Eu sou um adjetivo? Uma qualidade? Não. Eu sou um... Eu sou... Não sou uma pessoa? Não. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu tenho aqui? Eu tenho aqui dentro do estúdio? É muito difícil eu falar. Não, não. Tem aqui, tem em Rio Preto? Não cabe. Tem em Rio Preto? Ah, essa não e sem não. É, 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 é uma... Tem bandeira? Não. Não. É uma coisa palpável? Um objeto? É um objeto? Eu posso pegar nele? Não, não. Não posso pegar? Não. Não? Eu não posso pegar? Sim. Pode. Você pode tocar. Posso tocar? Então é, c****. Então é, é. É, eu posso pegar. Então eu posso pegar. É, é, bandeira. É, espada. Não. É, é, é... É... Meu Deus. Rio Ipiranga. Rio Ipiranga. Peraí, como é que rola? Eu não posso ver. Tá do lado certo. Sim. É, eu sou uma pessoa? É. Eu proclamei a independência? Sim ou não? Sim. Sim? Dô, Pedro, primeiro. Não. Eu sou José Bonifácio. Não, exatamente. Não. Eu sou... Nossa, agora você me pegou. Peraí. Eu sou uma pessoa. É. Eu sou um homem. É. Eu sou... O imperador? É. É. O imperador? Mas peraí. Acertou. Meu Deus. Ele acertou. Pode tirar. Olha, que maravilha. O imperador. Pode pôr aí no placar. 1 a 0, Yuri Gregório. Rapaz. Gente, eu vou perder pro Yuri. Feio. Vai. Todo mundo vai perder. Tá certo. Ninguém vai ganhar. Todo mundo vai perder. Valendo. Eu sou uma pessoa? Sim. Sim. Sim? Sim. Eu sou o... Eu sou o coiso? Não, não é o coiso. Não é o coiso. Não é o coiso? Não. É um nome? Sim. É um nome. É... É... Eu esqueci o nome do... Não, não é. Não é ele? Ué, mas se não é ele, gente. Não é o da espadona. É um cargo? Não. É um nome. É um nome. É um nome. De pessoa. Pode dar dica? Eu não sei, pode? Me ajuda, Bárbara. É, é, eu sou homem. Não. Eu sou uma mulher? Sim. Ai, Senhor Jesus Cristo. É... Não, não é ele também. Eu sou uma princesa? Sim. Princesa Isabel. Não. Não. Essa é outra data. Essa é outra data. Não é a Princesa Isabel? Princesa? É princesa. Tem palavra princesa? Não, não tem a palavra princesa. Ela foi princesa. Ela foi princesa. Mas depois ela se tornou... Rainha. Isso. Ai, meu Deus do céu. Elizabeth. Eu tô falando que tá vindo na minha cabeça. Se a gente sair daqui no um a um... Ai, nossa, Yuri. Graças a Deus. Considerem que foi já uma grande vitória. Vamos lá, vai, vai. É muito você. Vamos lá, Senhor. Ai, meus mentores. Minha mãe era aquele. Ao contrário. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, olho em fechado. Valendo. Ai, mãe celestial. Eu sou uma pessoa? Não. Sou um sentimento? Não. Sou uma música? Não. Eu sou um símbolo? Não. Eu sou um instrumento? Não. Eu sou... É uma data importante. Ah, data de novo? Não, mas não é número. São três palavras. Independência do Brasil. Não. Uma data importante com três palavras? Sim. O que que aconteceu? Nascimento do Yuri. Ah, não. Também não. Programa da Mirna. Não. Peraí, peraí. Não, eu vou... Deixa eu concentrar aqui pra receber as emanações. Data com três... Você fez que tem mentor te ajuntando. Ah, tá. Só espanho. Os mentor estão todos sentados aí, com o Renato dando risada. Peraí. Vai que tá passando tempo. Uma data importante. Três palavras. É, três palavras. Ah, em Confidência Mineira. Não. Confidência Mineira tem duas palavras. Gente... Dia... Do grito. Do... Grito de independência. Dia... Do... Dia... Da... Dia do... Dia... Acabou. Ai, gente, não é possível. Dia do fico. Ah, dia do fico, gente. A gente sabia. Dia do voo, pelo amor de Deus. Aquele dia do... Se é pro bem geral da nossa... Se o povo disser que é pra eu ficar, eu fico. É uma coisa assim, né? Dia do fico também pode ser quando o ficante dá aquele sim, tá? Tá. Tá. Que cara foi essa? Não, não. Tá, tá. Valendo. Eu sou um símbolo? Não. Uma data? Não. Uma pessoa? Sim. Eu sou um nome? Sim. Um nome? Sim. É... Esqueci o nome do nome. É ele. É ele. É ele. É Pedro Álvares Cabral, não. Pedro Baja Caminha. Não, não. É Pedro. É Pedro. Pedro, Pedro. Pedro. Vai, espadão. Pensa na espada. Pensa nos cavalos. Pedro primeiro. Pedro segundo. Pedro primeiro. Pedro primeiro. Acertou. Acertou. Dom Pedro primeiro. Dom Pedro primeiro. Ah, é Dom Pedro primeiro. Ah, Dom Pedro primeiro. Aí ele era tão bom que ele era um dom. Dom Pedro primeiro. Tô ganhando. Lembrou por causa do espadão ou por causa do cavalo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O grito, por causa do grito. Vai. Última chance de empatar, hein? Ai, Senhor Deus. Tá certinho. Não, contrário. Ah, fácil. Fácil? Tá. Gente, que música essa. Sou uma pessoa? Não. Eu sou um sentimento? Não. Eu sou um símbolo? Não. Eu sou uma coisa? É um lugar. Eu sou um lugar? É. Eu sou... Brasil. Não. Eu sou... Brasil. Portugal. Ah, rapaz. A Macarena deu certo aqui da mira. Brasil, Portugal. Ah, meu bem. Independência. A gente empatou. Amigos portugueses. Tô, portugueses com certeza. Ah, meu bem. Ah, não fomos tão ruim assim, vai. Não fomos. Não. Não foi tanta vergonha. Tanta vergonha. Dois pra cada um. Isso. Tá ótimo. Foram quatro acertos. Quatro acertos. Pra quem não sabia nada. Passamos, né? Passamos, Diana. Passamos. Você que é professoria, professor, professora. Nota C. Nota C. Lembra? De coitados. Nota C. C de coitados. Bom, vamos voltar a falar de signo no próximo bloco, que é disso a gente sabe. Por favor. Estamos de volta aí, meu Deus do céu, hein, Yuri? O que a gente não faz por amor, hein, Mira? É por você. Esse mico. Esse mico é pra você aí de casa. Daí, se você pegar algum trecho aí, puser na internet e virar um hater, a gente vai brigar. E olha que a gente começou o programa falando sobre não se levar muito a sério, né? Eu tô fazendo faculdade de filosofia. Não tem como não se levar menos a sério do que isso, né? Meu Deus do céu. Vamos lá pros signos de terra, gente. Você de casa. Melhor a gente ir porque a gente conhece. Touro, virgem e capricórnio. Isso aí. Como é que tá pra essa galerinha? Olha, eles receberam muita energia também no mês de agosto, muita energia de reflexão, né, Mira? Um momento onde começaram a pensar sobre o ano, a gente realmente passou aí da metade do ano, estamos nos encaminhando para o final desse ciclo e os signos de terra são muito reflexivos e muito pé no chão, né? Então vocês estão aí vindo desse momento, agora é o momento de sair um pouco dessa reflexão e fazer acontecer, principalmente os virginianos e virginianas que vão receber essa energia solar sobre o signo deles. Então o importante agora é decidir, escolher e fazer. Não é ficar pensando aí e refletindo muito na sua cabeça, porque é o momento de realizar. Tá vendo só aquilo que a gente falou no comecinho, né, do programa, faça, 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 pois vê se deu errado, deu, fazer o quê? Né? Faz de novo. Não é? Né? Pronto. E pro touro, como é que tá? Pros taurinos, agora é um momento um pouco de baixa de energia, viu, Mira? Eles estão sentindo essa energia um pouquinho mais baixa, a energia sentando, mas não se pare por conta disso, vai caminhar, vai andar, até fisicamente, Mira, quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente também movimenta a nossa mente, a gente não percebe essa conexão que existe entre corpo e mente, mas ela é fundamental e ela acontece o tempo todo. Se a gente fica parado, se a gente se paralisa fisicamente, a gente também se paralisa energeticamente e mentalmente. Então, taurino, taurina, vai dançar, vai passear, vai caminhar, vai exercitar esse corpo aí pra movimentar a vida também. É, nessas manhãs agora que estão mais friazinhas, né, faz uma caminhadinha no sol, gostoso, devagar. Muito bom. E capricornianos? Hora de cuidar da saúde. A saúde é fundamental. Afinal de contas, sem saúde, como você vai trabalhar? Capricorniano, capricorniano. Fala assim que dá eslevação. É, tem que pegar no ponto fraco aí desse signo. Então, vamos cuidar da saúde, observe o seu corpo, ouça as mensagens que o seu corpo tem pra te dar. Às vezes a gente tem uma relação com o nosso corpo, Mira, como se o nosso corpo estivesse tentando nos sabotar de alguma maneira, sabe? A gente fica resfriadinho, a gente fica cansado e a gente acha que o nosso corpo tá tentando sabotar e, na verdade, é o contrário. O corpo, quando ele dá essas mensagens, ele tá mostrando que ele precisa de um pouco mais de carinho e atenção. Então, dê espaço pro seu corpo na sua agenda já tão ocupada, viu, capricorniano, capricorniano? Vai cuidar dessa saúde. Muito bem, muito bem. Sem ela a gente não faz nada, né, gente? Nada, nada, nada. Vamos agora pros signos de ar. Você que é de gêmeos, libra e aquário estão chegando aí, ó, na nossa telinha. Diga, Yuri. Mira, você já viu a pipoca estourando na panela? Sim. Pulando pra tudo quanto é lado e ganhando corpo, ganhando aquela densidade. É assim que estão os signos de ar nesse começo de mês de setembro. Estão pipocando. Pipocando, literalmente. Geminianos estão pra todo lado, fazendo tudo ao mesmo tempo, com todas as pessoas possíveis. E realmente isso é legal pra esses signos, Mira. Os signos de ar são os mais movimentados do zodíaco. E agora é o momento de se movimentar mesmo. Vocês vieram de meses aí mais paradinhos, julho e agosto. E agora a vida tá se movimentando ao redor de vocês. Então, se movimentem com a vida. Talvez, e isso é muito legal, existe uma tendência. Para os geminianos e geminianas de receberem bons convites de trabalho. E agora é o momento de aproveitar. Tá querendo mudar de carreira? Tá querendo fazer uma renovação na sua carreira? Mudar de emprego, de empresa? Agora é o momento perfeito pra isso. Ai, porque, gente, vocês já pararam pra pensar que daqui a pouquinho já é outubro? E vocês sabem que outubro já é natal, né? É verdade. O povo chega em outubro, já começa a ficar com aquele climinha de que acabou o ano. Acabou o ano, já tem panetone no mercado, já tem tudo pra você... E é uma verdade comprovada, né, Mira? E aí, ninguém quer mudar de emprego, ninguém quer mudar... Não quer fazer nenhuma mudança na vida. Em outubro, a gente já quer ir pra janeiro. Ai, não, janeiro eu vejo. Não é assim? Então não faz isso, não. Você, geminiano, né? Se tiver proposta agora, agora é a hora. É, diz... Setembro ainda dá tempo. Diz o pessoal na internet que setembro é a véspera de Halloween e outubro é a véspera do Natal, né? É que estão descongelando a Mariah Carey, sabe? Isso, isso, isso. Dá musiquinha de Natal, mas não é bem assim. Ainda dá tempo de fazer muita coisa e muitas mudanças positivas na nossa vida vêm no meio de tempos onde a gente acha que não dá pra fazer nada e isso também serve muito para os librianos e librianas. Tá pensando em mudar de casa ou mudar os móveis da sua casa e o universo tá mandando recursos pra você fazer isso, faça. Faça agora, nesse momento. Quer mudar, inclusive, ah, eu não tenho recursos pra mudar de casa, nem pra mudar os móveis, mas eu tenho recursos pra fazer um penteado diferente. Legal. Pra comprar uma roupa diferente. Pintar uma parede, já muda tudo. Não muda a energia da casa, a sua energia. Só de tá movimentando com a vida, você tá dizendo pro universo que você aceita as mudanças que ele tá propondo pra você, que essa força, esse poder tá propondo pra você. Então coopere com as coisas boas que você deseja que o universo te entregue, pintando logo essa parede, trocando papel, trocando o corte de cabelo, fazendo alguma mudança legal aí. Pra vocês, librianos, tá muito legal. E para os aquarianos e aquarianas, agora é um momento legal pra começar a pensar mais positivo sobre o seu ano. Eles vieram de um ano meio chatinho, viu, Mira? É, né? Para os aquarianos e aquarianas, esse ano foi um pouco... Sabe? Morno. Morno. Quando você tá naquela areia movediça, que quanto mais você se debate... Ai, gente. Vamos sair dessa e agora vocês estão começando a receber coisas boas, mensagens positivas. Integre isso à sua vida, senão vocês vão terminar o ano reclamando. Começou o ano reclamando, termina o ano reclamando. Não. Vamos quebrar essa energia e vamos começar a receber as notícias boas que estão vindo pra vocês e vocês vão ter muito mais disso no final desse ano, começo do ano que vem. Voltando, que eu te perguntei no comecinho do programa se você gosta de tomar suco. Eu sou fã, eu sou fã, eu tenho o que dizer aqui na frente dos nossos telespectadores. Você toma suco todo dia? Gostaria, Mira, mas você sabe que eu não tenho um mixer pra tomar todo dia. Ah, então, mas por isso que eu vou te dar a dica boa. Oba! É, amigo. Agora eu vou poder tomar suco todo dia. Vai! E você de casa também. Ai, que delícia! Olha só esse dica boa. Que delícia a dica boa de hoje é aqui na cozinha, principalmente pra você que gosta de suco. Gente, às vezes dá aquela preguiça, não dá? Eu sou dessas. Eu gosto de suco, mas eu sinto preguiça na hora de fazer, de cortar tudo, todas as vezes. Enfim, a dica boa de hoje é pra isso. A gente vai te ensinar uma trouxinha, tá? Que não é você nem eu, é um outro tipo de trouxa. Que a gente vai fazer um suco verde. E ó, você vai precisar de pouca coisa e fica muito gostoso. Vamos lá! Você vai precisar de couve, folhas de couve. Vai precisar de gengibre, de filme plástico, de um abacaxi e de hortelã. Ok? Tudo já tá aqui bonitinho e a gente vai começar descascando o abacaxi, que é o que a gente já sabe fazer, né? A gente já descasca um abacaxi por dia e a gente vai descascar mais um, ok? Muito bem! Abacaxi cortado. O gengibre também eu já descasquei. Aí você na sua casa vai esticar um plástico filme, como eu fiz aqui, ó. Tá? Na sua bancada aí. Certinho. Vai pegar uma folha de couve grande. Elas já estão higienizadas. Coloca aqui no centro. Aí você pega uma fatia do abacaxi, coloca no meio também. O gengibre. Pode cortar o tanto que você quiser aí. Cortar um pedacinho. E hortelã. Aí vai do teu gosto. Gosto mais de hortelã, gosto mais de abacaxi, ponho uma fatia mais grossa. Gosto mais da couve. Ou não quero colocar isso, quero colocar outra coisa. Eu imagino, gente, que desse jeitinho que eu vou fazer aqui, dá até pra você trocar esses ingredientes. Eu já vou te falar já, já. Vamos cortar o papel. E aí, vamos fazer isso aqui, ó. Uma trouxinha com a nossa couve. Ó, embrulhadinha bonitinha, tá vendo? Prontinho. Olha que legal. Vou pegar na mão pra vocês verem. Um pacotinho prontinho. Do jeitinho que tá aqui, vai pro congelador. E você faz vários pacotinhos desse. Coloca no congelador. E quando você for tomar o seu suco, é só você tirar o plástico filme, colocar no liquidificador. E aí você mistura com o que você quiser. Tem gente que põe suco de laranja, tem gente que põe limão, tem gente que põe água. Eu, inclusive, é o que eu tava falando pra você. Eu acho que desse jeito, dá pra você já congelar com a fatia da laranja e do limão. Entendeu? Você já faz tudo junto. Adorei essa dica boa. Curtiu? Passa pra frente, tá bom? Depois eu vou colocar o dica boa lá no meu Instagram pra você rever, olhar de novo, enviar pros seus amigos, combinadíssimo. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem o mantra da semana. Eu volto já. Voltamos com o programa da Miroca. Hoje foi dia de signos da semana, de dica boa. E agora chegou aquele momento do mantra, Yuri. O momento em que a gente fala aquela frase que realmente a gente intenciona pra trazer boas energias. Eu escolho cooperar com o universo para manifestar todo o bem que eu desejo em minha vida. Olha lá, você precisa cooperar com o universo pra que o bem chegue na sua vida. Para de atrapalhar o universo. Ai, obrigada. Para de atrapalhar, para de ser louca, como diz uma grande médium aí que todo mundo conhece. Para de ser louca, para de atrapalhar o universo. E se atrapalhar falando coisas negativas, pensando coisas negativas, só emanando coisas negativas. As pessoas falam assim, ah, emanar coisas positivas é besteira. Mas você já tentou? Você já fez o exercício de começar a falar com mais intencionalidade? De parar de atrapalhar o universo só reclamando? Além do que, Mira? Quem só reclama se torna uma pessoa chata. Chata. Você não quer ser chata nem pra você, nem pras outras pessoas. Então, vamos parar de atrapalhar o universo e vamos começar a cooperar com ele, falando realmente o que a gente deseja, intencionando as nossas palavras, pensamentos e ações. Uma vida cheia de lamúrias. Não, porque você já parou pra pensar... Lamúrias é uma palavra bonita. Olha lá, lamúrias. Não é verdade, gente? Você já parou pra pensar... É diferente de você precisar desabafar. Ah, não, hoje eu não tô legal, quero desabafar com um amigo, com uma amiga. Vai lá, chora as pitanga. Ok. Agora, você colocar isso toda hora na tua vida, reclamar toda hora... Parou aqui, parou agora. Pronto, gostou? Então, vamos lá. Vamos ajudar o universo pra ele poder nos ajudar, né? Você já ouviu aquela frase que ela falou assim, Ai, universo, traz aquele homem tão maravilhoso que eu sempre quis. Aí o universo responde assim, Eu levei pra sua vida, minha amiga. Você falou que não era o seu tipo. Toma! Toma essa mensagem do universo. Toma! E outra, esteja preparado pra receber, né? Você tá pedindo um namorado, uma namorada, um homem pro universo, vai cuidar do seu cabelo, vai fazer sua unha. Esteja preparada pra receber. É isso aí. Naquele momento que ele chegar, você tá já prontinha aí, de braços abertos pra receber. Cheirosa e depilada. Marca agora aquela depilação. Yuri, obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, menina. Terça-feira gostosa, mais uma vez, né? Mais uma vez, boa noite pra você. Receba e coopere com o universo. Isso mesmo, meu amigo. E ó, amanhã tem receita, hein? Então eu te espero às 18h30 pra gente ir lá pra cozinha, combinado? Que você tenha uma ótima noite, intencionalmente. Ó, ótima, que essa noite seja ótima. Gostou, né? Ah, e até amanhã. Tchau. Programa da Mira. Oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo.